Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês Hoje vou mostrar como ver mensagens apagadas do WhatsApp pelo WhatsApp Web Ou seja, quando você estiver utilizando o WhatsApp pelo computador E alguém apagar a mensagem aí, você vai conseguir vê-la Desde que você esteja utilizando o WhatsApp Web Então já que para o iPhone não tinha nenhum aplicativo para você ver as mensagens apagadas Agora com o WhatsApp Web você pode ver tanto para o iPhone como para o Android Você só deve estar utilizando o WhatsApp Web, assim você conseguirá ver as mensagens Além disso ele tem outras tantas opções de WhatsApp que você pode ver também A extensão que você vai ter que utilizar, até então só funciona para o Chrome Ela não tem disponível para o Mozilla por exemplo Você vai clicar aqui, depois de você ter, eu já estou com ela instalada E aqui clicando aqui, WA Web, essa é a extensão, é o jeito que ela fica aqui no Chrome E aqui tem várias opções que vocês podem utilizar Como por exemplo a que eu estou utilizando aqui, que eu borrei todas as opções aqui Já que são informações pessoais de contatos, nomes, enfim Eu borrei aqui e é uma opção também que facilita até para fazer vídeos WhatsApp Para garantir aí minha privacidade, não mostrar fotos, nome de contatos e mensagens Enfim, você vai poder borrar mensagens recentes, borrar nomes de contatos Borrar fotos de contatos, borrar mensagens das conversas E aí tem a opção que aqui queremos que é restaurar mensagens excluídas Ele informa aqui, você clicando nessa opção Ele só vai poder recuperar as mensagens excluídas caso você esteja utilizando o WhatsApp Web Na hora que a pessoa te enviou a mensagem e apagou a mensagem Então vamos supor que você queira Ver a mensagem que foi mandada no seu celular Entrando aqui e acessando o WhatsApp Web Você não vai conseguir Você vai só conseguir recuperar as mensagens apagadas Caso você esteja utilizando o WhatsApp Web A pessoa te envia a mensagem e apaga Quando você estava com essa janela aqui do WhatsApp Web aberta Aí você vai conseguir recuperar Então vamos lá, vou fazer o teste para vocês Vou mandar uma mensagem para mim aqui E vou apagar Eu não vou nem estar aqui no WhatsApp Vou ficar na janela aqui da extensão Vocês vão notar o barulho da mensagem chegando Em seguida vou apagar a mensagem E depois vou mostrar como vocês vão fazer Para verificar a mensagem que foi apagada Vocês puderam ver que chegou a mensagem E agora eu vou apagar as mensagens Vocês escutaram o barulho aí pelo vídeo Enquanto eu estou nessa aba O WhatsApp Web está aberto nessa outra aba Vou apagar essas mensagens As mensagens foram apagadas Mas você colocando o mouse por cima da imagem Você vai ver que a extensão salvou essas mensagens apagadas Você pode ver o que estava escrito Vídeo, teste e apagado É basicamente assim que essa extensão funciona Se você estiver utilizando ela No momento em que as mensagens foram apagadas E você não conseguiu vê-las Você passa o mouse por cima E mostra para você aqui na frente O que estava escrito na mensagem que foi apagada Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O link para vocês baixarem a extensão está na descrição Até o próximo vídeo E valeu! E valeu!